Caminhoneiro morre em acidente entre Ponte Nova e Mariana, em Minas Gerais. Uma carreta e um caminhão se chocaram de frente, na MG 262. O outro motorista foi socorrido com suspeita de fraturas, agora no nosso canal. Um caminhoneiro morreu e outro ficou ferido em um acidente na MG 262. Rodovia que liga Ponte Nova a Mariana, em Minas Gerais, por volta das 12 horas desta quarta-feira, dia 19 de janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, uma carreta e um caminhão colidiram frontalmente, em um trecho onde parte da pista cedeu, próximo ao trevo de acesso a Acaiaca. Com a colisão, os dois veículos saíram da pista, cada um para um lado. O motorista que dirigiu o caminhão basculante morreu na hora, segundo os militares. Já o condutor da carreta foi retirado consciente da cabine, com suspeita de fratura em uma das pernas e escoriações. De acordo com populares, o local estaria mal sinalizado. A perícia da Polícia Civil vai levantar as circunstâncias do acidente. A você que está sempre nos visitando, não deixe de se inscrever e ativar o sino para você receber sempre todas as nossas notificações. E o meu muito obrigado sempre pela sua companhia. Canal Motorista Leandro Ferreira. Credibilidade, com a notícia.